Opa, e aí mano, estamos aqui no belíssimo jailbreak, não é mesmo? Olha que jogo lindo, cara, que jogo lindo E estamos aqui para uma notícia sensacional, uma notícia que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar E como vocês sabem, né, o evento do T-Hunt aconteceu, em breve vou gravar, vou dar opinião Mas enfim, aqui está minha skin, o que vocês acharam ainda, minha skin? Ficou da hora, mas enfim Tá aí com esse tema apocalíptico, o jailbreak E nesse vídeo eu quero retomar o assunto de evento ao vivo, isso mesmo, meus senhores Isso mesmo, evento ao vivo, talvez esse vídeo não tenha edição E enfim, eu vou estar explicando, esclarecendo tudo Créditos ao Lost, que é um dos caras mais ricos do jailbreak, eu vi o vídeo dele Se não fosse o vídeo dele eu não ia estar sabendo disso, cara, realmente Enfim, vamos estar vindo aqui nesse local que eu vou explicar porque que eu estou vindo aqui, né Enfim, vamos falar sobre evento ao vivo O que todo mundo acha que vai ser evento ao vivo? Todo mundo está achando que o evento ao vivo vai estar sendo uma viagem no tempo Aí você vai estar perguntando por quê Em uma live quando o Azimo estava construindo o mapa de inverno do jailbreak Perguntaram quando que o jailbreak antigo ia estar voltando E o Azimo falou Talvez o próximo ano Ele falou No caso ele falou isso ano passado, né Que foi quando ele estava construindo O lobby, não O mapa de inverno, né Então, como todos vocês sabem Essa garagem aqui antigamente Todo mundo conhece, né Tinha o Tesla aqui nela Aquele, o Tesla, o Model 3, né Não esse Tesla aqui, o Model 3 Tinha o Model 3 aqui em cima O Model 3 vermelho aqui, né E como vocês podem ver Ela deu uma atualizada Foi hoje isso Ela meio que Botou isso aqui mais pra lá E vai aparecer um negócio aqui Que, cara, eu fiquei Mano Mano Fiquei impressionado, cara Enfim, eu vou estar ficando aqui por um tempo E peraí que eu já volto Aqui, mano Tá acontecendo Ó O carro simplesmente surgiu Do nada Olha Olha essa parada, mano Como vocês estão vendo O carro tá meio que com glitch Ele surgiu literalmente do nada De um portal, mano Cês viram, né Olha o portal aqui, ó Que doideira Ó, o carro tá sumindo Olha que loucura, velho Olha essa parada, mano Ó Louco demais, velho Cês viram isso, né, cara E eu não tô brincando Cara, esse aqui vai ser realmente Um evento ao vivo E talvez vai ser o melhor Evento ao vivo Da história Do jailbreak, mano Muito provavelmente Porque vai voltar no tempo Cara, esse evento Tem tudo pra ser O melhor evento Da história Do jailbreak Ó, que mitada, cara O cara é muito bom E também, cara Cês sabem que no evento De... Evento ao vivo de 2022 Foi revelado Que tinha um vilão Por trás De tudo que aconteceu No evento, né Por trás dos meteoros Que chegaram E também Do evento de 2020 Também tem um vilão Por trás Foi ele que Apertou o botão Da Nuk E esse Esse vilão É o Cio, né, mano Que no final de 2022 O Azimo Adicionou A mansão Que É onde O Cio tá, né E no diálogo Todos sabem, né Todo mundo sabe Que no diálogo Ele fala que foi ele Que atrai os meteoros E quando o cara Entra Na... Quando o cara Derrota o Cio Que ele entra Naquela porta Você pode ver O imã de meteoro Que atraiu O imã, né Que atraiu os meteoros Pro evento De 2022 E, cara Eu não vou tá Conseguindo ver Porque eu tô gravando Sozinho Mas eu vou tá Deixando o vídeo Do Lost Aí Foi por lá Que eu fiquei sabendo De tudo isso Então se você quiser Tá sabendo mais É só ir no vídeo Do Lost Obrigado Lost Senão não ia saber E é isso, cara Evento ao vivo Chega no Geo Break Em breve Qualquer nova notícia Eu vou tá trazendo pra vocês E hype total, cara Esse vai ser Simplesmente o melhor Evento ao vivo Da história Do Geo Break É isso Deixem o like Se inscreve E foi isso Foi Bem próximo E aí E aí E aí E aí